Aplausos Aplausos Eje�i Aplausos 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 A gente vai continuar com a juventude da Suku Triloga e respeito a sirene Inang e aman, Também se torna a luta para o Timor-Leste e o Congrasica. E ele vem de novo, que a tua sida ainda tu ele, que a tua sida foi pra tu. Tu, onde for o valor, vai sida de ateiros. Nem a cor e nem a oportunidade, tinha que ter deves a torre o Pedro e vai em jovem sida. Por favor, Ida. Sai sida não adia que a trilhão ca... O sida de trilhão ca sai sida não adia que a boca... Da Balaia, então fui ela pra catorze de trilhos, mil e sete de trilhos. Da Belaia... Foi honra nem diga... Enquanto os sida sem morrer, foi honra nem diga-se. Pois é, Dava. E eu, um paz... Pra qual? Ou amado, Galéia? Ou amado? Ele... Ele não ia lá com o outro deona. Ele não ia lá com... Ele não ia lá com o outro deona. Ele não ia lá com o outro deona. Mas, eu acho que o Pedro, vai ter deves a torre o Pedro e vai ter de trilhos. Por favor, Ida. Comporta-te-te-te. Sai sida da antiga. Atau sai sida da antiga, para a nação, Sai ulug sida da antiga, ia ter de trilhos. Amém. Sanana mutuco empresário sida distribui sa necessidade básica, Hanesan Fos, mina no supermi, ba comunidade Ihasuku refere. Jimmy Fernandes, Batli Sarmento, Ziamen. G tribe saudades da antiga, ia ter de trilhos. Vai ter de trilho, любой değilindo. Ganhou kenâta-te. Paredes cumRI. closure a total loja queisim rom�. Sanana mutuco empresário, Gen�oy. Bebida. Jairus prestig you�este.